Música Bom, eu de novo Eu não sou nem um pouco metida Dois minutos É o seguinte, quando a gente estava fazendo A lista das pessoas que a gente não podia esquecer Para botar na página da rádio A gente botou o nome de um monte de gente E aí a Denise vinha perguntar para mim Quem é? Eu falei, não sei, foi lá na rádio Mas uma pessoa que a gente não pode esquecer nunca De jeito nenhum E que a gente vai ter que mandar buscar ele com o Uber É o Luiz Gustavo Então, já que ele demorou para chegar aqui Ele foi a pessoa que me trouxe Ele foi a pessoa que me cantou Foi por causa dele que a gente ficou Depois ele me largou e eu fiquei com a Denise e o Arnaldo Ele tinha uma casa para construir E aí ele foi fazer as coisas dele e a gente continuou aqui Mas uma pessoa que nunca, nunca nos abandonou Foi a Rosana E a Rosana trazia o Arnaldo Trazia o Luiz Levava as madeiras Trazia as panelas Levava a via mai Trocava a via mai Então, assim, tenho muito a agradecer a Rosana Que veio aqui Porque foi a pessoa que... Assim, ó Se você quer fazer alguma coisa e não tem comida É foda, né? E ela trazia comida, trazia macarrão, trazia tudo Eu gostaria que ela falasse um pouco Porque ela é tímida, mas ela vai falar um pouquinho Só agradecer, gente Agradecer a oportunidade de estar aqui De ver o projeto pronto E agora é de vocês, usufruir Obrigada a todos Obrigada a todos